Agora eu quero falar sobre um assunto de tecnologia que tem auxiliado na fiscalização e também na prevenção ao meio ambiente. Aqui em Franca, são os drones que já começaram a ser usados pela Guarda Civil Municipal. Aliás, já tem gente que foi flagrada, hein, Quilher? Exatamente, Samuel Sinto. Nós já temos pessoas flagradas aí por esse novo equipamento de fiscalização que já começa a auxiliar muitíssimo bem a nossa Guarda Civil Municipal. Com a utilização do drone recém-adquirido, a Guarda Civil registrou o primeiro flagrante de prática de descarte irregular de lixo nas margens de uma das nossas rodovias aqui na região, abandonando e abordando, aliás, e automando os infratores. Isso caracterizando o crime ambiental, em que as partes, após notificadas, terão prazo de 10 dias para apresentar recursos e tentarem reverter a situação. A ocorrência, Samuel, foi registrada nas margens da rodovia Nelson Nogueira, na saída de Franca, com destino à cidade de Ribeirão Corrente, na região oeste da cidade. À distância e posicionada, estrategicamente, em local sem que a pessoa notasse a presença da viatura, foi possível identificar três infratores, em momentos diferentes, fazendo descarte de madeira e de maneira indevida de lixo no local. Isso tudo ocorrido na última quarta-feira. Em visita à Secretaria de Segurança, o prefeito Alexandre Ferreira conheceu as funcionalidades do equipamento e pôde acompanhar uma demonstração de captação de imagens, ajudando nas ações de fiscalização, em geral, da Guarda Civil, Samuel Sintra. Pois é, é importante esse tipo de trabalho, a fiscalização, porque todo mundo sabe, não adianta falar de conscientização. Você tem que conscientizar quem é pequeno, quem é criança. Porque o adulto, meu amigo, esse aí, sem falar que não sabe, que não pode jogar lixo no local público ou no outro local, não tem como falar isso, porque a pessoa sabe que não pode jogar lixo em qualquer lugar, um adulto. É claro que esse tipo de fiscalização é sempre muito importante. A conscientização, ela tem que ser feita também, mas a longo prazo, para as crianças, para que se tornem adultos mais conscientes, porque o adulto mesmo já sabe que não pode jogar lixo e não precisa jogar lixo onde não deve. Tem todos os serviços que são oferecidos aí para recolhimento de entulho, de lixo na cidade.